A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 10 versículos 24 a 33 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, o discípulo não está acima do mestre nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como seu mestre e para o servo ser como seu senhor. Se o dono da casa chamaram de Beuzebú, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia, o que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem dois pardais por algumas moedas. No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar ao meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu pai que está nos céus. Podemos viver a vida pensando que céu e terra não tem nada a ver uma coisa com a outra. Podemos até pretender uma autonomia para dizer o Senhor não vê nada, ele não cuida, ele não se preocupa. E no entanto, a palavra do Evangelho, que é palavra também de missão, nos dá coragem e nos pede para estar atentos àquilo que Deus pensa a nosso respeito. Ao modo como que Deus cuida de todos nós. E ter a capacidade de viver atentamente um dia depois do outro aqui nessa terra, sabendo que quem se declara a favor de Jesus diante dos homens, Ele está em nosso nome e por nós diante do Pai que está nos céus. Que a nossa vida nunca renegue a fé que professamos. Tenhamos então a coragem de enfrentar, sejam quais forem as perseguições e incompreensões, por causa do nome do Senhor. É palavra de vida eterna. Amém. 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 Amém.